O melhor esconderijo, a maior escuridão, já não serve em ti amigo, já não dão proteção. A linda bombardeada, a lípida em ouvidos, o poder, o pudor, os lábios, o batom, há um muro de concreto entre nossos lábios, há um muro de Berlim dentro de mim. Tudo se divide, tudo se separam, duas Alemanhas, duas Coreias, tudo se divide, tudo se separam. Que a chuva caia como a nua em um dilúvio, um delírio, que a chuva traga a linha de atu. Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio, que a noite traga a linha de atu. Há um espaço pra todos, há um imenso vazio, nesse espelho quebrado, por alguém que partiu. Há um muro que concreto entre nossos lábios, há um muro de Berlim dentro de mim. Tudo se divide, tudo se separam, duas Alemanhas, duas Coreias, tudo se divide, tudo se separam. Que a chuva caia como a nua em um dilúvio, um delírio, que a chuva traga a linha de atu. Que a noite caia, de repente entraia tão demente quanto um raio, que a noite traga a linha de atu. Que a chuva caia como a nua em um dilúvio, um delírio, que a chuva traga a linha de atu. Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio, que a noite traga alívio, alívio, alívio.